Olá, eu sou José Mendes e sou diretor de produção na Aeroclano desde 2021. A produção da Aeroclano conta com 116 colaboradores e é composta pelas áreas de prototipagem, corte e conformação, fabricação de conjuntos, montagem final e acabamentos, planeamento e preparação de trabalho e logística interna. Em paralelo, temos um setor de prototipagem que, em conjunto com o Departamento de Inovação, está constantemente à procura de novas soluções para as dificuldades dos agricultores. O dia-a-dia da produção na Aeroclano começa com as reuniões diárias de cada equipa, onde é feito o acompanhamento do planeamento semanal, são detectados problemas, efeitos justos, etc. Posteriormente, é feita uma reunião geral dos responsáveis de cada área, com os mesmos objetivos, mas de uma forma mais macro. Durante o resto do dia, existe um acompanhamento próximo dos trabalhos em execução e diversas interações com os restantes departamentos da Aeroclano. É sempre necessária uma grande coordenação com os departamentos comercial, o departamento de qualidade, o departamento de inovação, etc. Atualmente, e de forma a podermos satisfazer ainda mais os nossos clientes, estamos numa fase de implementação da produção modelar, alteração de layout, alteração de metodologia de produção e de alguns produtos. Este grande projeto tem como objetivo aumentar a garantia de qualidade pela qual a Aeroclano já é conhecida, reduzir os tempos de entrega e reduzir os desperdícios. É uma máquina complexa, mas bem oleada, e que com um espírito de equipa e de família existentes, consegue produzir equipamentos que já são referência em diversos mercados.